que também, rebrande, o que é rebrande? Primo do He-Man. Tá, o He-Man. He-Man e rebrande. Não, não tem que falar. Vai, Marta, bora lá. Foi agora o vereador Zé Filho suplente agora, né? Sim. Foi oficializar o apoio, a Fábio... Não, amanhã, suplente só amanhã. É. Hoje ele é vereador. Hoje ele é vereador. Suplente só amanhã. Toma, Madeu, pega, Madeu, tá vendo, Dari? Até você persegue o vereador Zé Filho, Madeu. Olha as imagens aí, Farol. O Enzo estava lá. Zé Filho discursando. Aí está. Fala, Marta. Pois é, Madeu. Isso aconteceu ali no plenarinho da Câmara Municipal hoje, pela manhã. Zé Filho agora participa aí do time. Zé Santana estava lá. De Fábio Novo. Zé Santana estava lá. Os vereadores Eusuíla Calisto, Deolindo, Venâncio. O Henrique Pires. O Henrique Pires, Henrique Pires. Olha ali, Renato. O Forever Young estava lá, meu amigo. Do lado do Zé Filho. Sim. Forever Young estava lá. Agora veja a fala do rebranding, Farol. Veja o que falou o rebranding. Gente boa, Zé Filho. Vamos lá. É um novo período, começa uma nova fase. Uma fase junto com o nosso governador Rafael Fantézio, que nós estamos juntos desde 22, junto ao Fábio, que vai trabalhar para fazer uma televisão cada vez melhor. É uma possibilidade. Eu convido o PSD, o Henrique Luta, há mais de 10 anos para me levar para o MDB, também é uma possibilidade. E a gente está tentando aí um outro partido dos ditos pequenos que pode nos receber, mas não está certo ainda. Olha aí, está vendo? Pequeno. Hã? Falou um partido pequeno que possa nos receber? Não, outros partidos. Outros partidos, Farol. É porque a Pauliana botou ele no MDB ou PSD, que são partidos grandes. Isso, são as duas possibilidades. O Vinícius Ferreira dá ele como certo, praticamente. O PSD de dado. E a Marta ouviu também, Fábio Novo. Olha o que falou o candidato sobre o novo... Pré, pré-candidato. O pré-candidato sobre o novo apoio. Nesse movimento de reconstrução pela cidade de Teresina, onde cabe todos e todas que desejam reconstruir a nossa cidade. Na minha fala aqui, exemplifiquei a capacidade que a gente vai ter de fazer mais pela cidade. E a gente vai ter capacidade de fazer mais, justamente por ter um time que está sintonizado com o governador do estado, que está sintonizado com o governo federal. E esse time, com certeza, vai ter capacidade de fazer mais pela cidade. Então, ele está dizendo, Marta, podem vir, que aceitamos todos. Sim, Amadeus. É o discurso do deputado Fábio Novo, que ele vem adotando desde o início da pré-campanha. De não excluir ninguém, de sempre estar aberto a novos apoios. E foi isso que aconteceu com o vereador Zé Filho, agora. Bem... A péssima notícia é que tem mais para... A péssima notícia é para o Palácio, né? O que eu quero dizer é o seguinte, viu, doutora Apoliana. Vai fazer rebranding. Veja bem. Eu falava no meu palavreado o seguinte. O deputado Fábio Novo, pré-candidato a prefeito, está ciscando para dentro. Correto? Sim. Ciscando para dentro. Para dentro. Mas nessa era de rebranding, eu não sei mais nem o que tipo de ação ele está fazendo, né? Vamos, então, para o farol, que tem uma foto ao vivo e se mexendo filiações. Eu ia mostrar só a foto. Olha aí a foto dos vereadores Venâncio Cardoso e Gustavo de Carvalho, do PSDB, ao lado do presidente do PT de Teresina, que também é pré-candidato a vereador Cícero Magalhães. Estão falando aí da filiação deles, da data de filiação deles, que vai acontecer nos próximos dias. Segunda-feira, Arim. Pronto. Eles já estão no PT, já foram aprovados. O terceiro, que é o vereador Joaquim Caldas. Esse vai se filiar em casa mesmo, né, Pauliana? É. Segunda-feira, eles estão ainda por acertar o horário, mas Pauliana Rocha, o próprio Gustavo e o Venâncio vão assinar a ficha de filiação ao PT. Segundo o Venâncio, agora, na abertura da janela dia 7, 6 e 7, eles já formalizam o pedido de saída do PSDB para comunicar a intenção de filiação ao PT na sequência e a filiação propriamente dita na segunda. E as coisas estão acontecendo, recebam fotos trazidas por a Poliex. Cadê a sua? Silêncio. Estou aguardando. Ela é porque tem que dizer o nome dela completo, é a Poliex flagrante. Aí aparece, olha aí. É, o vereador Luiz André, né, vereador amanhã volta a ser, secretário de meio ambiente já exonerado pelo prefeito doutor Pessoa nessa manhã. A reação imediata a essa adesão do Zé Filho, reação essa também que vem com exonerações no diário oficial, as indicações do então vereador, do agora vereador. Aí eles reunidos com o prefeito doutor Pessoa hoje de manhã, assinando a exoneração dele da semana, então, é aquela coisa, como eu botei lá na minha coluna, o Zé Filho vai dormir, vereador e acordar suplente amanhã. E aí, ele está conversando aí com o prefeito, ele sai da semana e quem fica lá? É, vou só recapitular o nome, é o nome, Amadeu, do corpo jurídico da Secretaria de Meio Ambiente, já está definido, é o advogado... Eita, meu Deus, apagou a minha... Eita, meu Deus. Pronto. José Hélio Lúcio, ele é chefe do jurídico lá da Secretaria de Meio Ambiente. Mas é pessoa ligada ao André? Ao Luiz André, é. Então, fica alguém ligado ao Luiz André. O prefeito prometeu isso a todos os secretários candidatos, que eles poderiam indicar seus sucessores. Mas você disse que, exceto o Caio Bucá. Pois, por isso que ele entregou o pedido para sair. Escuta aqui uma coisa, o Zé Filho tinha cargos? Tinha, tinha indicações na semana. E agora? De caneta neles. Caneta? Não entendi. Caneta. A mesma caneta que usou a tinta para exoneração do... A Pauliana, o vereador Venâncio, disse o seguinte, ele está nos assistindo, ele disse a Pauliana... Já mudou? Mudou. Amanhã vai haver um café da manhã, da bancada, com o presidente Magalhães na Câmara. E ele disse, mudou um pouco da hora que falei com você. A filiação já deve ser nesta sexta, dia 8. Ah, estou apressado mesmo. Sexta-feira, dia 8. A clínica Santa Fé, durante 39 anos, escreveu uma história fantástica na saúde piauiense. A missão segue a mesma, mas agora é Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Novos equipamentos, novos profissionais, mais estrutura, uma nova marca para novos caminhos. Contato, 21-06-8400, WhatsApp, 9403-8389. Atenção, Ari Farol Farolito. Sim. Socorro News. Socorro Deus, socorro News. Socorro News. Olha o que aconteceu em Socorro News. Não sei. Na eleição de 2022. O prefeito Zitin Coelho foi eleito pelo MDB. Aí ele aderiu a Silvio Mendes e ao senador Ciro. Mas depois ele fez um acordo com o governador Rafael Fonteles. E apoiou. Só que depois ele desistiu de apoiar quem ele já tinha... Doutor Ailton Versão apoia Rafael Fonteles. E aí foi na retíssima final que ele votou de novo em Silvio Mendes e em Ciro Nogueira. Então, a eleição em Socorro do Piauí tem um gostinho muito especial para o governador. E vai ser nada mais, nada menos que alguém que une o Wellington Dias, o ministro Wellington Dias, e o governador, que é a Pauliana Ribeiro, que é prima da conselheira do TSE, Rejane Dias. E eles se encontraram no sábado lá em Floriano, no pré-lançamento da candidatura do Calume, que o Francis vai falar daqui a pouco. E ele gravou esse vídeo para não deixar a menor dúvida de que ele irá a Socorro do Piauí. Vingança é um prato que se come frio e peras beiradas. Vamos ver o vídeo. Vamos lá. Estou aqui com a Pauliana também, o Laércio. Líderes aqui em Socorro do Piauí. Em breve nós vamos estar aí inaugurando obras e ações. E esse é o nosso time, o time de Rafael, de Wellington e Lula. Muito bem, irmão. Uma liderança que abriu mão de ser o candidato para apoiar a Pauliana. Ele também era pré-candidato. E aí está lá, esse grupo, Rafael, Wellington, Pauliana, Laércio, contra o grupo do prefeito de Geraújo, que o Francis já explicou que se uniu ao irmão. Eles eram brigados depois de uma década e agora estão juntos de novo. E agora, França? E agora, Amadeu, que a eleição promete ser bastante disputada, porque essa união dos irmãos da família Coelho foi constituída pelo deputado estadual, doutor Tales, então reforça a pré-candidatura à reeleição do atual prefeito. Só que a Pauliana, ela vem também com força total. E ela é prima da conselheira do TCE, ex-deputada Regiane Dias, e todo esse grupo ligado ao Carnac está se reunindo em torno da pré-candidatura dela. Então, eleição animada lá em Socorro do Piauí, Amadeu. Muito bom. E olha, hoje no programa Falando Nisso, você vai acompanhar a entrevista completa de Rosimar Carvalho, é empresária no ramo da educação, que tem se destacado no cenário nacional, com o desempenho e aprovação dos alunos no Enem. Você vai conhecer a história dessa empresária de sucesso no programa especial Falando Nisso, Mulheres, com Maia Veloso, logo mais às 10h30, 22h30, na Rede Meio Norte Brasil. E a gente tem a honra de receber aqui a professora que está revolucionando a educação quando se trata de inovação, que é a professora Rosimar de Carvalho.